Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dona Adele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de Calafruity Black Ops 2 E é isso aí galera, no último gameplay faltou apenas um headshot pra gente completar a porcaria da challenge Headshot nessa arma aqui que tá uma bosta já viu E vamos ver se a gente consegue aqui nessa partida galera E continuando o assunto do Black Ops 3 lá Tem muita coisa rondando, muito assunto rondando Enquanto não lançar vai ter muito assunto rondando o Black Ops 3 Por questões de elementos, de adversidade férias, Black Ops 2 E a Trash tem feito isso mesmo com os últimos codes dela Por exemplo, esse Black Ops 2 aqui, eu vejo muito elemento nele De... MW3 que é da época E um pouco de Black Ops 1 modificado Não sabe como é né Black Ops 1 modificado E... Futurista Né Um Black Ops 1 muito futurista Um pouco Os caras com a movimentação É elemento desses dois jogos pra mim, né Então É... Esse Black Ops 3 Eu tô vendo muito um... Advanced Warfare e Black Ops 2, né Que aí tá complicado Tipo assim, ó Design do mapa Ah... Como é que fala? Design de armas Essas coisas É muito Black Ops 2 E futurismo avançado Jetpack Essas coisas É mais Advanced Warfare Então galera É por isso que eu tô falando que ele... A Trash tem feito essa mistura Né De Advanced Warfare com Black Ops 2 Assim como ela fez A mistura do... Do... Black Ops 1 Com o MW 3 É comum? É comum, cara Mas acho que ela devia criar algo do zero Realmente assim Algo inovador Ou então fazer O que a galera quer O que a galera quer É... É... É um jogo das origens do COD Né Lá Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial E tal Mas não Tá avançando muito pro futurismo E... E... Completando galera Eu não consigo Tá gostando desse COD Eu não consegui gostar ainda do Black Ops 3 Eu não... Chamou atenção nem um pouco Não me agradou Nem um pouco Porque eu quero um COD das antigos Eu não quero um COD Futurista pra cá Caralho Entendeu Eu não quero um cara Que é parte máquina E parte humano Eu realmente quero um cara É... Com uniforme de guerra Ou uma coisa Enfim Eu não sei se vocês estão me entendendo Sabe É complicado Olha seu headshot aí Eu não consigo, velho Essa LMG é muito vagabunda, mano Eu não consigo Meu É um headshot Que eu preciso pra completar 75 O pior é que ainda vem Lá sem headshots Vai Tem gente vindo aqui Tem gente vindo aqui Vai Vamos lá Vamos lá Chega aí, cara Por favor O cara vai ficar ali? Vamos lá, então Vamos ver se a gente consegue pegar esse headshot Não pega, velho Não pega Não vai Não vai o headshot Não entra Não é possível Vai ser mais uma daquelas partidas Que o headshot Não vai, cara Não pode ser Não pode ser Você mira na cabeça do cara Não vem Ó Tá acontecendo, hein, galera O que que tá acontecendo? Dona dela Ele tá ficando bolado já Com essa challenge aqui Pior que depois desse É o que eu falei 75 Vem 100 headshots Vem 100 Aí a porra vai ficar muito séria, velho Ah, tá hora Na hora que eu vi o cara Pior que junta Que eu sou muito ruim, cara E esses caras que ficam Aí, ó Todo mundo De sniper, todo mundo, velho Um Cadê? Cadê? Vamo lá Agora um jogo que eu tô Muito animado em jogar ele Assim, tô querendo muito jogar Mesmo é o Puta que pariu Em Dona dela É o Battlefront Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Chegar mais rápido Nesses filha da puta Que tá camperando ali Eu não vou conseguir fazer, galera Um gameplay Da hora pra vocês Não vou, velho Tá foda Tá osso O cara vazou daqui, né Vixi, todo mundo foi De brada ali Desculpa, galera Desculpa Eu não consigo O maldito No headshot, velho Vai Af, tomar no cu Nossa, que arma Desgraçada, velho Na moral Essa arma aqui É filha da puta Na moral Headshot Pode não ser Uma challenge difícil Mas pra essa arma Aqui se torna Pior que eu tenho que fazer Bloodthirst Com essa desgraça Depois É foda, galera Meu Que caralho Tá aí, ó Na hora que você vai mirar num O cara vem E me mata Ô, louco, mano Não é possível, velho Eu tenho filha da puta Que fica chamando a atenção Dos caras Ainda pra confundir Ainda mais Pode não, velho Complica, viu Muito complicado, velho Muito complicado Eu não quero ficar Num gameplay Xingando essa arma aqui, não Mas tá foda Ah lá Na hora que você vai matar O cara Os caras já matam Os caras respawnam Junto com o meu time Eu tô contra, velho Tô contra o meu time Aqui, ó Não é possível, velho Ô, se não fosse Headshot, cara Eu desistia desse jogo Eu fechava E nunca mais abria Na moral Nunca mais abria Tá louco, velho Ô, louco Essa arma aqui Conseguiu me estressar Agora, viu Caralho Depois me perguntam Por que você para De jogar o COD Dona dele Esses mais novos Tá aí o motivo É um jogo Meio bizarro Ele Geralmente Você quer fazer Alguma coisa E acontece Outra Mira na cabeça Do cara Você tira no pé Aí é foda Eu precisava De mais headshots Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Olha lá Você mira no cara, velho Você dá headshot no cara Você vê o maldito do hitmarker E quem que leva headshot? Você, velho O cara não leva O cara não leva Você tá tirando de LMG no cara É como se estivesse atirando De uma ponta e cinquenta No meliante Não dá Não vai Tem jeito Ó, o cara tem a mira do capeta, velho Você tá louco Esse MP7 aí dos infernos Não, mano É incrível, velho Não, sem contar Que o cara do COD Não corre, velho Dá dois passos e para Não corre Acabou E é isso aí, galera Vou ficando com esse Gameplay maldito por aqui Espero que vocês tenham gostado Diversão de vocês A gente conseguiu Essas porcaria Dos setenta e cinco headshots Agora vou adiantar em off Os cem headshots, tá? Chegando próximo dos cem headshots Eu volto a gravar É isso aí, então, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Um favorito aí Pela dificuldade dessa desgreta Dessa challenge Se inscreve se você ainda não for inscrito Um abraço E até o próximo vídeo Fui Puta que pariu Essa arma aqui Tá até estressante já Valeu, galera Fui Não consigo Matar os caras De uma facilidade Aí, filha da puta Me dá esse headshot aí Viado Be advised